Já começou? Não, Maria, já ouviu? Olha, Maria, meu cabelo assim, minha nossa filha! Você quer que eu filme vocês no espelho? Começa de novo! Não, não, não enche a porra de saco. Olha a Maria no piquindinho. Olha a Maria no piquindinho. De um lance dessa porra. Ai, Maria, eu faço o que eu faço. Não, 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 não. Dá um T, Yara. Senta lá, Yara, senta aqui. Senta aqui nesse negócio. Yara, senta aqui. É ali? É ali? Ah, não, não, não. Eu tenho que filmar, eu tenho que ir. Então fica lá, Maria, vai, mete lá. A do buraco. Mete lá no buraco. Yara, tira as pernas, Yara. Oh, oh, oh. Maria, que que é isso? Ué? Me mandaram meter aqui? Vai, vai, vai. Ué, mas aqui é lugar de meter, gente, vira as costas pra lá. Fica boba, Yara, língua? Uhum. Morde ela até sangrar. Sacode ela aí, Yara. Fica boba. Fica boba. Fica boba. Fica boba. Fica boba. Segura essa franja aí. Hum, não. Deixa eu olhar. Ai, não pode meter por ali, por trás? Caralho. Depois você vê no vídeo, Bianca. Não, é, olha o que é verdade. Ponto. Olha só o tamanho do negócio. Ah, não é, gente. Ai, louca mesmo. Essa porra. Caralho. Fica na cabelha. Fica no gafio. Ponto. Fica no gafio. Olha, né? Show d'á, gente. Ah, eu tô tomando, louca. Silêncio. Verdade. É verdade. É coisa que a beira sabe, essa é a paixão dele. Fica mais pra frente, né? Uhum. Ele vai chegando, vai ter a caneta e ela vai recolhendo ali. É. É, tá com medo. É, é, é. E a peça aqui vai furar. Olha o bambu. Olha o bambu. Olha a minha língua. Ai, 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 ai. Ai, que gracinho. E o Thiago Bouto. E a língua? Vai mochar. Gente, ela não consegue segurar. Não, todo mundo é. É. Pega mais, Maria. Mete isso. Olha o bambu. Olha a estreia de ar. Onde o beijinho, a lampadinha? Não sangra? Tá vendo sangue? Tem no sangue. Não anda vendo comprasão. Chama trouxa mesmo. Calma, Yara, calma. Se não fosse esse papelzinho... Estou pensando no vídeo. Nem o papel deu. Pronto, deixa eu pôr o meu mesmo. Tá feito! Tá sentindo sua língua? Não. É?